Música Alunos e alunas do Youtube, professor Emerson Bruno na continuidade da Organização Judiciária de Santa Catarina O que nós vamos fazer agora, professor? Dar um arremate na Organização Judiciária Tendo em vista a Lei de Organização Judiciária de 79 Isso mesmo, a Lei 5.624 de 79 Que deve ser estudada como complemento da 339 Ou se você preferir a 339 como complemento Mas qual que é a sugestão que eu sempre dou nos concursos catarinenses? Primeiro estudo a 339, afinal de contas ela é a mais recente Lei posterior, revoga a lei anterior naquilo que for conflitante E complemente, não apenas com as partes recepcionadas pela CF88 da Lei de 79 Como aquelas que podem cair, vocês vão ver que é pouca coisa O examinador tende a explorar poucos pontos da lei Ele provavelmente vai dar mais predileção, por exemplo, para o regimento interno do TJSC E para a Lei 339 Ah, professor, mas eu não entendo Eu pego lá o edital dos concursos do TJ E só está justamente a Lei 5.624 de 79 E suas alterações posteriores Exatamente A Lei 339 altera a 5.624 Por isso que você tem que fazer esse estudo conjunto E você vai perceber muito bem o porquê disso No próprio texto aqui, nós temos exemplos onde isso pode acontecer E vai que o examinador resolva explorar isso aqui Então vamos para situações práticas aqui Vamos tratar daquilo que é mais importante para a gente fazer esse arremate Esse complemento aí na Organização Judiciária Catarinense Então é o seguinte Lei nº 5.624 de 79 Dispõe sobre a adaptação do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado de Santa Catarina A Lei Orgânica da Magistratura Nacional Que também é de 79, né? E dá outras providências Lembrando que a Lomã é a LC 35 de 79 Você só precisa estudar a Lei Orgânica da Magistratura, tá? Quando é concurso para a magistratura Ou quando o concurso de servidor coloca ela especificamente no edital Beleza, professor Além disso, o início de qualquer código de organização judiciária é importante Então jamais desconsidere essa parte inicial aqui, ó Primeiro básico, né? Este código regula a divisão e organização judiciária do Estado Bem como a administração da justiça e seus serviços auxiliares, né? Então fazendo o que todo código de organização judiciária faz, né? Eu tenho a divisão do território do Estado Para fins de planejamento e administração da justiça Se vocês pegarem o início da Lei de Organização Judiciária do Paraná De Minas Gerais, do Amazonas Vocês vão ver que sempre tem essa conotação Você precisa dividir o território do Estado Para fins de planejamento e administração da justiça E mais uma vez Coisa que eu já expliquei diversas vezes para todos vocês, né? A iniciativa da lei complementar que disponha sobre a organização judiciária É sempre do TJ Você tem que lembrar não apenas do artigo 96 Inciso 2, a linha D da CF 88 Mas também do artigo 125, parágrafo 1º da Constituição Federal Beleza? Então sempre voltando, né? Nesses dois dispositivos constitucionais Artigo 2º Os tribunais e juízes mencionados nesse código Têm competência exclusiva Para conhecer de todas as espécies jurídicas Ressalvados os casos previstos na Constituição e nas leis Eu não entendi, professor Gente, a justiça estadual É a justiça comum Estadual via de regra A competência do juiz de direito Numa comarca pequena, por exemplo Para para pensar Eu tenho uma comarca com um único juízo de direito Um único juiz de direito lá A competência dele é lista Vara única A gente brinca na organização judiciária No jargão do judiciário brasileiro Que o juiz de direito das pequenas comarcas Nos mais variados estados brasileiros Ele é uma espécie de clínico geral Caiu na frente dele, ele resolve Entenderam? Ah, mas peraí, professor Existem situações em que eu vou ter a atuação De uma justiça especializada? Sim Exemplo Causas trabalhistas Justiça militar da União Justiça eleitoral Se bem que no caso da justiça eleitoral É sempre importante lembrar que o juiz de direito É o próprio juiz eleitoral Mas enfim Quando fala Ressalvados os casos previstos na Constituição e nas leis Eu estou falando justamente Da atuação da justiça especializada Por exemplo A justiça do trabalho Beleza? Então está aí Essas disposições preliminares Bem básico do básico E olha aqui Artigo 3º Para a garantia do cumprimento E execução de seus atos e decisões Os órgãos judiciários Poderão requisitar o auxílio da força pública Ou outros meios conducentes Aquele fim Peraí professor Isso está na legislação processual como um todo Sim Mas ó É a típica afirmativa de concurso Sempre atenção com o artigo 3º Para a garantia do cumprimento E execução de seus atos e decisões Os órgãos do poder judiciário Não só em Santa Catarina Mas em qualquer estado brasileiro Podem requisitar o auxílio de força policial E outros meios conducentes Aquele fim Então eu posso ter uma condução coercitiva A depender da situação Por exemplo A autoridade a quem for dirigida a requisição É obrigada a prestar prontamente O auxílio reclamado Sem que lhe assista a faculdade De apreciar os fundamentos E a justiça da sentença Ou dos atos de que trata Tranquilo? Beleza, né? Mais do mesmo Só o complemento aí Do artigo 3º Ok Artigo 4º Atenção Quando o regular exercício Das funções do poder judiciário For impedido Por falta de recursos Decorrentes De injustificada redução De sua proposta orçamentária Então o dinheiro Que tinha que chegar Para o poder judiciário A título de orçamento Lembrem-se disso aqui Quem já assistiu A aula minha de orçamento Vai lembrar Artigo 168 Da CF 88 O que eu tenho No artigo 168 Da constituição Professor Os duodécimos Orçamentários Quando eu falo Do orçamento Por exemplo Do TJSC No dia 1º de janeiro De um determinado ano Ele não vai ter Todo o orçamento dele Lá na conta Do TJSC Não Pelo contrário O orçamento Ele é dividido Em 12 parcelas Que são os duodécimos Orçamentários Esses duodécimos Orçamentários Eles precisam ser entregues Até o dia 20 De cada mês E atenção Quando examinador Principalmente FGV Bancas mais interpretativas Vem pra esse lado Aqui Eles querem saber O seguinte Se o governador Não mandar O duodécimo Do poder judiciário Até o dia 20 De cada mês Tá caracterizado O que? Crime de responsabilidade Porque o chefe Do poder executivo Está atentando Contra uma disposição Orçamentária E contra uma disposição Expressa Da constituição Aliás Das constituições Porque isso está tanto Na constituição federal Quanto nas constituições Estaduais Então Se a FGV Se uma banca examinadora Vier pra esse lado Ela vai te perguntar No fundo No fundo Se existe ou não O crime de responsabilidade Sim E não só crime De responsabilidade É hipótese Inclusive De intervenção Federal No estado Só que aí Quem que vai pedir A intervenção O tribunal de justiça O tribunal de justiça Através de uma decisão Dos seus desembargados Pede a intervenção Mas peraí professor Vai ter que pedir pra quem? Pro procurador-geral da república O procurador-geral da república Vai entrar com uma ação direta Interventiva Uma ação direta De inconstitucionalidade Interventiva Ok? E aí você tem justamente A intervenção federal Sendo decretada Por parte Da união No estado de Santa Catarina Por exemplo Por quê? Porque o poder legislativo Desculpe O poder executivo Na prática Está atentando Contra O regular exercício Do poder judiciário Não chegar dinheiro Atenta Contra O regular exercício Do poder judiciário Constitui Não apenas Crime de responsabilidade Mas também Uma hipótese De intervenção federal No estado Conforme a gente Estuda lá no artigo 34 e 36 Da CF 88 Mas ó 34 e 36 É pra quem é nível superior Muitas vezes Né? E precisa estudar aí A intervenção federal De uma maneira mais detalhada Tá professor Mas pros concursos em geral Seja nível médio Seja nível superior Seja magistratura Né? O que que eu preciso lembrar? Você tem que lembrar isso aqui Ó Então ó Não chegou ó O orçamento Estão vendo aqui ó Quando o regular exercício Das funções Do poder judiciário For impedido Por falta de recursos Decorrentes de injustificada Redução de sua proposta Orçamentária Ou pela não Satisfação oportuna Das dotações Que lhe correspondam Caberá ao Supremo Né? Ao Tribunal de Justiça Desculpe Pela maioria absoluta De seus membros E seus embargadores Solicitar Ao Supremo Tribunal Federal A intervenção Da União no Estado Opa Justamente O artigo 34 Mais O artigo 36 Da CF 88 E ó Junto com o 68 Até que dia Que tem que chegar? Até 20 De cada Mês Não mandou? Não só crime De responsabilidade Como hipótese De intervenção federal No Estado De Santa Catarina No caso Só que o que as bancas Gostam de cobrar No âmbito Da organização judiciária Porque percebam que Tudo isso que eu falei Com vocês É constituição Constituição federal O que eles gostam De perguntar É isso aqui Maioria absoluta De seus membros Então é uma decisão Que parte De dentro Do TJ Que está Se sentindo Coacto Ou seja Sendo coagido No seu livre exercício No livre exercício De suas funções Pela falta de grana Pela falta de orçamento E aí resolve Provocar Iniciar Esse procedimento De intervenção federal Só que quando você vai estudar O artigo 36 Você percebe Que tem que ir para o PGR O PGR Entrar com a ação direta De constitucionalidade Interventiva No Supremo E aí o Supremo Vai justamente Declarar Julgar A de interventiva E se ela for procedente O presidente da república Decreta A intervenção Depois da decisão Do Supremo Decreta A intervenção federal No respectivo estado É assim em qualquer estado E é sempre Maioria absoluta Do respectivo tribunal Se vocês forem estudar Para outra organização Judiciária Vocês vão perceber Que é a mesma regra A mesma regra Em todos os estados Em todas as Organizações judiciárias Para mim A questão de prova Está sobretudo aqui Cuidado Com o artigo 4º Qualquer concurso Que você for fazer Do judiciário catarinense Ou mesmo De outro estado Principalmente Bancas mais interpretativas Como a FGV Que adoram Contar historinha No seu respectivo Enunciado Cuidado Com essa hipótese De intervenção Intervenção Da união no estado Porque o executivo Não está mandando A grana do judiciário Isso está prejudicando O livre exercício Do poder judiciário Hipótese Não só De intervenção federal Mas também Caracterização De crime De responsabilidade Por parte Do governador Do respectivo estado E repito O que vale Para Santa Catarina Vale em todos Os demais Estados brasileiros Em todas As demais Organizações Judiciárias Também Beleza Então está aí O artigo 4º Importantíssimo Daqui a pouco Na sequência Das nossas aulas Professor vai falar Da divisão judiciária E aqui Você já tem que Tomar cuidado Olha aqui Artigo 3º Da LC 339 Vocês viram que eu coloquei Um texto em vermelho E outro texto em verde Tem motivo Para isso E aí vocês vão entender Justamente No nosso próximo encontro Na sequência Das aulas Sobre a organização Judiciária Catarinense Valeu Um abraço E até a continuidade Do nosso curso Analisando A divisão A organização Judiciária Só que agora Na lei de 79 Beleza Valeu Um abraço E tchau 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 Tchau